É o leão de frente de BH, é o DJ Salme, porra DJ gordão do PC, porra O terror do Burger King, caralho O pai delas que patrocina, putária piscina Vocês gostam disso, então ele banca tudo, vai Nós é putaria, nós é vagabundo E nós vivemos hoje, vai que acabar o Dona da Silva pra dar revoada, tá tudo pra essa safada Mas tem uma condição, calcinha tem que ir no chão Dona da Silva é o pai delas, tá tudo pra essa cadela Mas tem uma condição, tu tá por cima, tá pro gordão Ele vai bancar sua academia, só pra tu ficar gostosinha Com a bunda empinadinha, manicure todo dia Bronzeado pra marquinha, é isso que tu queria Jonathan Silva é o pai dela, realiza tua fantasia Fratamento de princesa, só comida japonesa Ele te deixa gostosa só pra comer tua buceta Vem dando chá de buceta, na cama tu é indefesa Rebolando pro pai delas com toda delicadeza Me paga o silicone, estreia ele logo, chufando o biquinho Do jeito que eu gosto da safadinha que tu banca, tá ficando gata Usufruindo da loucura, nem aí pra nada Ele me paga a unha, paga meu cabelo, me dando uma vida de princesa Em troca do favor, ele que é chá, zindigo, cê Em troca do favor, ele que é chá, zindigo, cê Tu usa até julga de piranha, puto, a interesseira Julga daí, enquanto eu viva a vida de princesa Julga daí, enquanto eu viva a vida de princesa Julga daí, enquanto eu viva a vida de princesa Esse é o DJ Gordão do PC O comedor de amor O comedor, 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 comedor de amor É o Leandro de Frente É o Leandro de Frente de BH É o DJ Sabe, porra